Estamos aqui também com ele, o Homem da Luva de Pedreiro, ex-BH, agora no Fênix. Irmão, buscaram o resultado, né? Foram atrás do resultado, estavam 1x0, até aí meados de 45 a 47 minutos. E aí foram atrás do resultado, empataram o jogo, analisa a partida pra mim, boa noite. Tá, Ju, boa noite, agradecer primeiramente a Deus. Porque nós estávamos, primeiro tempo nós fizemos bem feito aí, jogo duro, pegado. Segundo tempo, jogamos bem também com raça, mas saiu esse gol aí, um vacilo. Mas nos acréscimos aí, conseguimos correr atrás do objetivo que era o empate ou a vitória. Conseguimos o empate, surgiu o pênalti do 1x0, bateu, fez. E agora é treinar mais pro próximo jogo. Que não é fácil não, nesse grupo que nós estamos. Grupo da Mota. Grupo da Mota. E aqui, quem foi que fez o... Foi o Dejaílton, né? E o beijo pra mulherada. Aí, tá aí. Essa entrevista foi em nome da Prefeitura Municipal, Prefeitário Mesquita e Lopes Moda.